A categoria é... E subscrevam no botãozinho aí embaixo se ainda não o fizeram para não perderem nenhum conteúdo. Vou começar então por aplicar um primer e o que eu escolhi hoje é este do L'Oreal Infallible Pore Refining Primer e este aqui ajuda a reduzir os pós e a minimizá-los. Existem diferentes, consoante o vosso tipo de caso, se vocês têm vermelhidão no rosto ou até mesmo se sentem o rosto assim mais desidratado, vocês têm diferentes tipos de primer para as vossas necessidades. Portanto, escolham sempre alguma coisa que vá de acordo com o vosso caso. É importante salientar que este look é totalmente à base da pele, ou seja, nós não vamos ter grandes sombras, não vamos ter lábios com tonalidades muito fortes, portanto o nosso real vai ser a mesma pele e portanto convém que ela esteja o mais perfeitinha possível. Vamos agora para a fun part que é a pele, como eu vos disse, este look é muito centrado na pele, portanto é uma das minhas fases favoritas e eu vou utilizar estas duas bases, uma mais escura e uma mais clara. Elas são ambas da mesma gama que o Primer, da L'Oreal e portanto o que eu vou fazer é aplicar primeiramente a minha base que é o 140, que é o tom que vai ficar uniforme na minha pele. Agora que já tenho o tom que é equivalente à minha pele, vou utilizar o 180, que é dois tons acima do meu tom natural e vou contornar aqui as minhas maçãs do rosto para dar mais profundidade e também aqui a zona das têmporas e nas laterais do meu nariz. Vou começar então por esfumar os tons mais claros e depois vamos passar para os mais escuros para não perder as zonas de contorno que já delineamos. Vou agora passar pó por todo o meu rosto e vou dar assim leves batidinhas com este Dual Fiber. Eu adoro utilizar o Dual Fiber porque ele permite que vocês apliquem pó mas que não fique com um aspecto muito artificial ou muito carregado e como nós queremos a pele bastante luminosa, vamos passar o pó por todo o rosto mas em pouca quantidade porque o Dual Fiber acaba por nos ajudar a fazer isso. Uma coisa que eu gosto de fazer e que aprendi graças aqui ao nosso amigo YouTube é pegar na esponjinha que vai normalmente com o pó e aplicar aqui diretamente na pálpebra e assim ficamos com uma base perfeita para as nossas sombras e neste caso nós não vamos usar grandes sombras mas vamos contornar a nossa pálpebra e portanto é importante que ela esteja bem mate. O nosso segundo passo nos olhos pode parecer um bocadinho assustador mas é uma das coisas que eu mais adoro fazer e quando estou na correria é normalmente aquilo que eu faço e a pálpebra fica logo com um ar muito iluminado e bonito que é pegar num iluminador, eu neste caso vou utilizar este da Kristen Green com a Urban Decay que é uma nova coleção e vou pegar aqui no meu manador mais clarinho e num pincel assim bem fofinho e passar por toda a pálpebra. Quando estiverem a aplicar aqui nesta zona da pálpebra deixam e apliquem também logo na vossa maçã do rosto e vocês vão ver que fica uma iluminação muito natural e que parece que é mesmo um glow próprio da vossa pele. Este truque é ótimo caso vocês estejam na correria e queiram algo assim bastante natural, até mesmo se vocês não quiserem utilizar produtos com uma cobertura assim mais alta que foi o meu caso, eu estou a utilizar uma base com alta cobertura e como vocês podem ver o acabamento é quase de boneca, tem a pele assim num estado mesmo bonitão, lindo. Vou pegar aqui neste pó maravilhoso de contorno que eu adoro que é o Urban Decay Beach Bronze, como vocês podem ver ele está bem usado e vou passar aqui na zona do côncavo de forma a contornar o meu olho. O que eu gosto de fazer principalmente com a tona de correria é vir logo com o pincel aqui à zona do nariz e com o pó de contorno e contornar logo ligeiramente aqui a cana de nariz. E isto não é porque eu não gosto do meu nariz, simplesmente quando vocês aplicam base vocês perdem as sombras naturais do vosso rosto, portanto tentem sempre devolvê-las de forma a que a maquilhagem fique o mais natural possível mas que vocês também fiquem com o rosto novamente contornado como ele naturalmente é. Pegando aqui novamente na nossa paleta de iluminação vou utilizar o tom mais escuro e passar muito levemente aqui nas maçãs do rosto. O próximo passo é completamente opcional mas eu vou preencher as minhas sobrancelhas, se vocês não sentirem essa necessidade não têm o que fazer. Aliás se o vosso grande medo for mesmo ficar demasiado carregado ou sentirem que depois se nota muito as vossas sobrancelhas o que vocês podem fazer é utilizar um produto que fique com acabamento mais na troca. O que eu estou a utilizar neste momento este é o de L'Oreal e é o Micro Tattoo e basicamente o que eu faço é uma canetinha e depois tem um género de um pincel que tem umas tirinhas que vão mimicar como se fosse o vosso pelo de sobrancelha. Para finalizar então a nossa pele que é o nosso foco e ficar tudo no sítio eu vou utilizar aqui o Urban Decay All Nighter que é um spray que vai ajudar a fixar a maquilhagem e o que nos falta colocar neste momento são as pestanas e o batom. Portanto não vai interferir se o All Nighter tiver já aplicado na pele portanto eu vou desde já aplicar para manter toda a nossa base aqui bonita direitinha, todo o trabalho que nós já fizemos até agora. Agora que já temos a nossa pele totalmente terminada, super glowy, natural, vamos passar então para as nossas pestanas. E hoje eu escolhi esta pestana que tem um volume denso de uma ponta à outra porque as minhas pestanas são compridas naturalmente e aquilo que eu gosto sempre é de ter volume e que elas fiquem reviradas que é coisa que nunca acontece. Portanto é o tipo de pestana que eu vou aplicar, apliquem também uma pestana que seja de acordo com aquilo que vocês pretendem para este look, se querem uma coisa um bocadinho mais natural. Podem sempre optar por pestanas que sejam um bocadinho mais volumosas na ponta e menos densas aqui no canto interno, portanto é uma questão de preferência, eu quando vou eu vou all out e portanto esta é a pestana que eu vou usar hoje. Posso mesmo dizer-vos pessoal que normalmente o passo que eu mais demoro a concretizar é mesmo as pestanas porque normalmente a pele eu faço spray em 5 minutos sem exagero porque é uma coisa que vocês depois vão se habituando a fazer e as pestanas é sempre aquele calcanhar daqueles. Eu acho que é para toda a gente, até mesmo aqueles profissionais às vezes têm dificuldades. Portanto não se sintam desmotivados, tentem colocar as pestanas falsas, encontrem uma boa cola, essa é a minha maior sugestão é vocês terem uma boa cola, eu utilizo esta da Duo e faz totalmente a diferença. Quando vocês utilizam uma boa cola as pestanas são muito mais fáceis de colocar, sejam umas pestanas de 1€ ou de 20€, vocês vão ver que é isso que também faz a diferença. Para finalizarmos o nosso look natural glam, basta vocês utilizarem um batom que seja semelhante ao vosso tom natural de lábio. Se vocês quiserem apostar por um vermelho ou por um rosto também podem o fazer e utilizar esta base que nós fizemos neste tutorial. No entanto se quiserem manter o look natural, optem por algo que seja dentro do vosso tom de lábio. E pronto pessoal, este é o meu look natural glam, é aquilo que eu costumo normalmente fazer quando quero um look assim natural mas ao mesmo tempo um bocadinho mais glamouroso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós. Se gostaram deste vídeo, obviamente deixem o vosso grande gosto aí em baixo, subscrevam o canal se ainda não fizeram, clicando também no sininho para receberem todas as notificações. E desde já peço-vos para deixarem nos comentários abaixo qual é que foi o processo favorito deste look ou qual o produto que vocês gostariam de experimentar, que eu utilizei ou até mesmo qual é que tem sido o vosso produto favorito. Digam-me tudo aí em baixo. Quer desde já clarificar que eu não tenho curso nenhum em maquilhagem, não sou maquilhadora profissional. Portanto, se eu consigo aplicar pestanas, se eu consigo passar batom, se eu consigo fazer todo este contorno, vocês também conseguem em casa. E se eu fiz alguma coisa de mal, maquilhadores, perdoem-me ou se disse alguma coisa errada. Mas isto é normalmente o que eu faço quando faço este look. E portanto, mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo e é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau!